Transcrição e Legendas Pedro Negri Yaya dizia para nunca dormir com um sentimento ruim em nossos corações, porque existe algo sombrio que se alimenta desses sentimentos. O que tem de errado com a Tamira? Está tudo bem com ela? Nossa, meu estômago congela toda vez que ela aparece assim do nada, entende? Tem uma coisa aqui que não pode ver. Mas vive aqui dentro. Consegue ouvir? Ele precisa enfraquecer a alma, atacando sua sanidade, afastando você daqueles que te amam. E se alguém tentar te ajudar, ele vai machucar-me. Por que você está sussurrando? Ele está ouvindo. O nome dele é Pissatia. Ele não te mata de imediato. Ele te devora lentamente. E quando estiver pronto, ele come a sua alma.